Olá a todos do YouTube, um bom dia a todos. Com muito vento, choveu a noite, mas não precisa de vento ainda. E eu estou catando aqui umas flores, vou dizer, olha que lindo. O ano que mais carrega. Todo ano eu não curro domingo. Aí eu estou errada. E aqui eu coloquei pão com vinagre que pica todas as plantas. Daí elas morrem, porque forma bolor no fundo e elas morrem. E não é que a gente seja mal, mas a gente tem que cuidar das plantas da gente. E a gente vai trabalhar um pouco aqui, rodada de bananeira. A folha feia, mexer com a terra. É o bambuzeiro. A gente vai cortar, mas... Por enquanto só está na palada. E o bambuzeiro, né gente? Estão aqui ó. Como um burro do que mesmo. Aí é que tem sobra. É por isso que a gente quer eliminar e faz muita sujeira. Muita sujeira. E eu desejo aí um domingo maravilhoso a todos. Um ótimo garimpo. Bom descanso, gente. E aí só tem que agradecer com essa linda flor aqui ó. Oh, linda, né? E vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho, né? Para receber novos vídeos. Eu agradeço de coração. Abraço. Não esqueça do meu joinha lá, gente. E eu agradeço aí de coração. E vou mostrar um pouco aqui para vocês. Tá bom? Gente, eu vou mostrar isso aqui ó. Essas folhas aqui nem tanto. Já foi podado. Aqui ó. Coloquei pão. Olha como elas estão jacatando ó. Para eliminar. Olha como elas estão levando ó. Elas levam para dentro da casa. Daí o bolor mata elas, né? Mata ou espanta elas. Sei lá. Estou com mais pão ali, mais vinagre. A minha famosa candeeira, né? Esse bambu a gente quer derrubar um pouco, né? Para... A gente estava pensando em derrubar para lá. Mas daí a gente vai derrubar aqui mesmo. Aqui eu estava olhando. Tem um espaço aqui bom ó. Para derrubar. Nem que... Que mexe com umas plantas, né? Ó. Olha aqui gente. Aqui eu coloquei mais pão. Mas falta colocar o vinagre. Vou colocar mais ó. Olha como elas... As filhotinho ó. Elas vão levando. Elas são espertas ó. Só que eu vou por vinagre. Aqui dá medo gente. Aqui tem muita coral. Uma cobra coral ali em cima pegou. Ela não tinha mais do que um palmo e pouquinho. Pegou minha galinha. Nossa galinha matou em... Acho que nem dez minutos a galinha estava morta. Galinha beliscou ela. Ela picou a galinha. Galinha já era, né? Então... Aqui ó. Isso aqui também tem que cortar ó. Não faz sujeira. Não presta pra nada. Só um corpo. Né? Vou mostrar aqui. Aqui que eu caí ó. Fui podar. Caí. Caí em cima da faca e cortei meu nariz. Cortei meu nariz. Agora tá bom pra plantar gente. Cheio de muda aqui. Aqui um pé de amora. Camudinha de amora né. Ali tem a cana. Cana. Vou mostrar aqui ó. Foi plantado bastante abóbora. Bastante. A jabuticaba acho que esse ano não vai dar não. Por causa da seca né. A gente aguou bastante. Estercou. Mas... De nada até agora nada. Nem sei né. Já era pra estar com frutinha. E aqui ó. Aqui foi achado várias coradas. Aqui ó. Foi achado várias. Então aqui ó. A banana terra. Saiu um. Um. Estão saindo muito fraco. Porque elas estão muito fora da terra ó. Tem que replantar elas. Tem que arrancar elas. Pegar as mudinhas. E enterrar fundo. Estercar. Tem que ir lá na caixa grande. Tá fraco. Aqui um pé de goiaba. Aqui foi achado um imenso escorpião. Um grandão. Aqui o pé de pera. Foi estercado também. Esse pé de goiaba. De mandioca. De mandioca. É uma mandioca gostosa. Lá é um poço que vale ouro né. Uma mina. Um veio. Passa. A água melhor que tá. Tem que tá aqui ó. É um cofre. Essa água aí vale ouro. Lá tem um caixa de banana também. Deixa eu ver. Aqui já tá limpo. Agora só vai estelar. Olha. Aqui tem outra casa. Tem quem? Olha. Tem que já eliminar. Senão elas podam todas as plantas. E eu posso ó. Tá com muitos metros. Ali o caixão de banana. Tá vendo? Aqui tem o meran. Meran. Aqui. Ali mais lixo pra queimar. Mas vai dar um tempo né. Pra queimar. Aqui. 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 Aqui ó. Olha o que as quinquen fazem ó. Elas comem tudo ó. Não é que a gente seja ruim de matar elas ó. Olha o que elas fazem nas mudas ó. Elas deixam até o talo elas comem. Esse aqui era muda de abacate. Esse aqui requeimou um pouquinho. Esse aqui é manjerona. Agora que ela vai brotar de novo. Aqui mudas. Aqui mudas. Fruta do conde. aqui. E a bicha. Pé de chuchu. Aqui é um banana flor. Nem sei o nome dela. Pra dar uma flor tão bonita. Nem sei. Um pé de avenca que nasceu ali ó. Um pé de avenca que nasceu ali ó. Muito bonito. Um pézinho de avenca. Então é isso aí gente. Vamos ver. Se vai dar abóbora aqui né. Esperamos que sim né. Nós agradecemos aí ó. Hoje tá esse dia ó. De vento fresquinho né. Acho que vai chover de novo. Ali tem mais banana ó. Tem que cortar essas folhas secas. Ali tá as galinhas. Olha lá ó. Tá vendo. E elas. Ficam aí ó. Catando os bichos né. Pelo menos elas. Eliminam os bichos pra gente né. Além de botar os ovos. Que são uma delícia né. Ovo caipira né. Então. Gente. É isso aí. Vou. Agradecer vocês de coração né. E vou dar um abraço. Desejando um ótimo domingo. E fica com Deus gente. Não esqueça do meu joinha aí. E vou pedir também né. Pra você estar sempre. Se inscrevendo. E dando uma força aí. Tchau gente. Abraço.